Olá, Fabrício Venancio aqui. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse vídeo. E nesse vídeo eu vou conversar com você sobre Jesus e a lei da atração. Primeiro, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Para algumas pessoas que eu atendo, ou algumas pessoas que deixam comentário aqui nos vídeos, eu percebo que algumas delas não têm resultados. E um dos motivos de não ter resultado é uma resistência religiosa, vamos dizer assim. Especialmente aí no caso, se a pessoa é de uma religião cristã, às vezes quando se fala em lei da atração, até o próprio filme O Segredo, às vezes ele passa algumas imagens ali que parece que tem um misticismo ali no meio, uma coisa meio oculta. E esse tipo de pensamento, se uma pessoa é cristã e ela acha que tem alguma coisa de errado ali, a mente dela vai criar um bloqueio e ela não vai conseguir absolutamente nenhum resultado com a lei da atração. Então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para mostrar para você que relação que existe. Será que Jesus já falava sobre o que hoje é conhecido como lei da atração? E a verdade é que sim, tá? Eu separei aqui cinco relatos, são dezenas, tem mais do que isso, mas acho que os cinco aqui já dá para tirar qualquer dúvida com relação a isso, tá? Então, para a gente lembrar, basicamente o conceito da lei da atração é, se você crer em alguma coisa, que alguma coisa vai acontecer, aquilo acontece. Ou seja, se você tiver fé em algo, aquilo acontece. Basicamente é isso, né? Tudo que se fala sobre a lei da atração pode se resumir nessa frase. Então eu separei aqui cinco passagens, né? Onde isso fica muito claro, tá? Na vida de Jesus. E a primeira que eu separei aqui foi de uma cura, que ele fez a uma mulher que sofria com fluxo de sangue, né? Então o relato lá diz que a mulher sofria há doze anos com um fluxo de sangue contínuo, né? Essa mulher foi, se aproximou de Jesus, né? E tocou nele, né? E aí Jesus, lá em, está descrito lá em Lucas 8, 48, né? E aí Jesus falou, Filha, a tua fé te fez ficar boa. Vá em paz. Então, nitidamente, ele mostra que a fé daquela mulher, porque é claro, né? Ele teve toques ali de todas as partes, até os discípulos dele, né? Quando ele pergunta, quem tocou em mim? Os discípulos falam assim, mas mestre, como assim? Todo mundo está te tocando aqui? Como é que quem te tocou? Mas ele percebeu que aquele toque foi um toque de fé, vamos dizer assim. E a fé dessa mulher fez com que ela ficasse boa. O segundo relato, também um relato de cura, que foi a cura de um cego, né? Então, Jesus estava chegando em Jericó e tinha lá um cego mendigando, né? E aí, havia ali uma multidão, né? Seguindo Jesus e o cego foi e perguntou o que estava acontecendo, né? Quando eles explicaram para ele que era Jesus e que ele fazia curas e tal, o cego foi e gritou para ele, né? Olha, tem misericórdia de mim. E aí, Jesus mandou chamar o cego e curou esse cego. E ao curar, Jesus falou as palavras que está lá em Lucas 18, 42, né? Jesus falou assim, recupere a visão. A tua fé te fez ficar bom. Então, seguindo a mesma linha, ele fala também do homem, para esse homem que a fé dele fez com que ele fosse curado. E o terceiro relato é um relato também bem conhecido, mas aí já é, vamos dizer assim, de uma fé negativa, entre aspas, né? Vamos colocar desse jeito, que é com relação a Pedro, né? Então, esse é um dos relatos mais conhecidos quando se menciona a fé, né? Então, o relato diz que Pedro vê um homem andando sobre as águas, ele fica ali com medo, mas quando ele pergunta quem que é o homem, o homem fala, se identifica como Jesus. Pedro fica ali meio desconfiado, mas mesmo assim ele entra no mar e começa a andar em direção a Jesus. Só que aí ele olha para o lado, vê a ventania, vê, enfim, a chuva, o trovão, fica com medo, e aí ele começa a afundar. E, quando Jesus vê ele afundando, Jesus segura ele e fala, homem de pouca fé, por que você cedeu a dúvida? Isso está lá em Mateus 14, 31. Então, esse relato mostra claramente como que se Pedro tivesse continuado com fé, ou seja, se ele não tivesse olhado as condições externas ali, ele ia continuar andando até chegar em Jesus tranquilamente. Só que como ele duvidou, como ele ficou com medo, ele começou a afundar, né? E essa afirmação de Jesus mostra isso muito claramente. Beleza, mas aí, todos esses três primeiros relatos, né? Você pode pensar assim, ah, beleza, mas isso era Jesus, ele conseguia isso, porque ele era diferenciado, ele era o filho de Deus, ele tinha poderes sobrenaturais. Agora, esses, os outros relatos aqui que eu separei, acho que tira um pouco dessa crença, dessa limitação que pode ser que você tenha com relação a isso. Primeiro, lá num relato de Mateus 7, 7, 8, né? Lá é dito assim, Persistir em pedir, ele será dado. Persistam em buscar e acharão. Persistam em bater, ele será aberto. Pois todo recebe, e todo aquele que busca, acha. E todo aquele que bate, se abrirá. Então, aqui nesse relato não existe a palavra fé, aqui, mas é muito claro isso, né? Quando ele fala, Persistam em pedir e será dado, pois todo aquele que pede, recebe, é um exemplo muito claro, né? Do que é, hoje a gente conhece como a lei da atração, ou a lei da fé. Então, esse relato é muito claro com relação a isso. E, um segundo relato também, aí, que eu acredito que seja o mais conhecido, né? Com relação, aí, a lei da atração, tá lá em Marcos 11, 23 e 24, né? Onde, Jesus diz, né? Quem disser este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no coração, mas tiver fé em que aquilo que disser vai acontecer, assim acontecerá. Por isso, eu lhes digo, todas as coisas que pedirem oração, tenham fé, essa é a parte mais importante, né? Tenham fé em que já as receberam e as terão. Então, esses dois versículos mostram claramente que a questão relacionada à lei da atração, ou o poder da fé, não era somente relacionado a Jesus, né? Não é que somente ele conseguia fazer as coisas. Até tem um dos relatos, né? Onde ele diz que, para os discípulos, né? Que eles poderiam fazer coisas maiores do que ele, né? Será que ele estava relacionando alguma coisa de... Relacionada à cura, alguma coisa assim? Pode ser. A gente não sabe exatamente o que ele queria dizer com isso, né? Mas, fato é, isso existe e não é uma coisa que acontecia apenas no passado. Isso acontece. Todos esses versículos se aplicam perfeitamente à situação de hoje. É o que a gente tem hoje, tá? E, eu separei um outro, vamos dizer assim, um versículo bônus aqui, que é para esse versículo. Se você entender, se você entender esse versículo, você entende tudo relacionado à lei da atração nesse pequeno versículo, tá? Que está lá em Mateus 25, 29, né? Então, só para contextualizar aqui, nessa ocasião desse versículo, Jesus estava... Ele fez ali uma ilustração, né? Ele falava muito por ilustração e ele fez a ilustração dos talentos, né? Falar que um homem rico foi viajar e ele deu tantos talentos para um, tantos para outro, tantos para outro. Aquele que ele deu, acho que 100, né? Teve mais, enfim, o que teve 70, duplicou, 60, né? Duplicou, enfim. E teve um escravo lá que recebeu um talento só e escondeu aquele talento, né? Mas, isso é só para contextualizar. E aí, nesse versículo, ele explica, ele está dentro desse contexto, mas ele explica detalhadamente como funciona a lei da atração, como funciona o universo. Tá? Lá, Mateus 25, 29, diz assim, olha. Pois todo aquele que tem, mais será dado, e ele terá abundância. Mas daquele que não tem, até mesmo o que tem, será tirado. Olha só a profundidade desse versículo e como que ele parece completamente sem lógica. Isso é uma coisa que, se a gente for analisar friamente, vamos dizer assim, é uma coisa muito injusta, né? É muito falado, por exemplo, ah, o rico fica mais rico, o pobre mais pobre. E isso parece, né? Ter uma conotação de injustiça ali, mas é exatamente assim que o universo funciona, né? É claro que quando Jesus fala isso aqui, não é Deus, vamos dizer assim, o Deus que a gente imagina, né? Será que o Deus que, às vezes as religiões ensinam, será que ele faria isso? Ele daria muito a uma pessoa que já é rica e uma pessoa que é pobre, ele não daria nada? Isso não faz o menor sentido. Então, isso está se referindo a como funciona o universo. E é exatamente assim, se você entender isso, você entende tudo relacionado à lei da atração. Ou seja, sempre que você emanar sentimento de escassez, de que eu não tenho, é o que diz aqui, até mesmo o que tem vai ser tirado. Porque você está colocando como se não tivesse, então até o que não tem será tirado. Porém, a pessoa que emite sentimento de que tem, ela vai ter cada vez mais, tá? Então, em resumo, qual que era o meu objetivo aqui com esse vídeo, né? Primeiro, realmente mostrar que não existe nada de misticismo, de ocultismo relacionado a essa questão da lei da atração. É algo que, até para, vamos dizer assim, por objetivos comerciais, obviamente, o filme tem esse nome, o segredo, e falam de algumas coisas que dão essa conotação, mas não existe absolutamente nada disso, tá? E uma segunda coisa que eu acho muito importante é que, assim, normalmente, às vezes, a lei da atração, ela ganhou uma fama meio ruim, porque parece que sempre quando fala em lei da atração, fala sobre dinheiro, riqueza, sobre isso, e é óbvio, não tem nada de errado com isso, mas o objetivo vai muito além disso, ela vai muito, muito além disso, e esses conceitos, esses versículos aqui, mostram exatamente isso, tá? Então, se você tivesse qualquer limitação com relação a isso, de que é uma coisa meio esotérica, eu acredito que esses versículos possam ter ajudado a se livrar disso, porque se você tiver esse pensamento, pode ter certeza que realmente nada, considerando a lei da atração, vai funcionar para você, beleza? Deixa um comentário aqui, falando o que você achou desse vídeo, se você concorda ou discorda, né? Se discordar também não tem problema nenhum, deixa um comentário aqui, e se você gostou, dá aqui um like para ajudar, né? Para me mostrar que gostou e para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, e se inscreva no canal para você ser atualizado sempre dos novos conteúdos aqui, beleza? É isso então, um grande abraço e até o próximo vídeo.